Esse aqui é o New Gameplay 7, então dessa vez eu resolvi colocar em prática a build mais forte que eu tenho conhecimento, que eu nunca usei. Que consiste em as duas espadas curva de bandido mais 25, a máscara branca do Barret, essa roupa que eu peguei na DLC que aumenta o ataque quando você tá pulando, insígnia de espada alada apodrecida, talismã de dançarina azul, talismã de pudo grande com brasão de dragão e talismã de tartaruga de duas cabeças que eu peguei na DLC também. Combina isso com a cena de guerra do Sepulpul nas duas armas e também esses dois buffs aqui, o voto dourado e o chama conceda-me força. O level do personagem tá level 326, não porque eu fiquei farmando, mas naturalmente chegou nesse ponto no New Gameplay 7. Vamos lá? É, agora que eu vi a vida dele. Olha, eu diria que continua bem forte, viu? Vamos lá, Zebraceta. Vamos ver como é que tá os danos disso aqui. Espera, Escriva. Espera, Escriva. Escriva. Nossa. Olha, eu acho que eu poderia ter... Eu acho que eu poderia ter matado esse menino... Antes de chegar na segunda fase, se eu tivesse feito o combo direito. Acho que ele morreu, hein? Eu acho que ele morreu, hein? Se eu só puder esperar um minutinho... Pessoal, tô me preparando aqui, hein? Cara, é ruim de mira também, né? Ok, valeu. Obrigado, viu? Vamos lá pro cachorro. Quantos hits será que o menino tanca? Vem cá. Ué, que isso? Ai, rolei. Eu rolei e não rolou, mas tudo bem. Opa, calma lá, cachorrão. É, tá quase morto. Uh. Aí, se matou. É, o Scooby-Doo aí não tinha muita chance não, de qualquer jeito, né? Vamos pra Renan lá. Ah, esqueci dessa... Dessa lenda incrível de Hylou, cara. Acho que eu vou deixar você aí e vou embora, viu? Aí, brincou, né? Aí, brincou. A maior lenda de Hylou, cara. Meu Deus do céu. O cavaleiro desgraçado do inferno. O que é que eu posso fazer cair aqui? Deixe em paz. Deixe em paz, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não, não deixei em paz, mano. Ai. Valeu. Becil. Assim que eu matar Essa... Essa... Os K-popzinho aqui, ó. Vocês estejam preparados pra ver A vida Da Renala Ser assim Absolutamente Deletada, tá? Absolutamente deletada. Observem. Vocês viram? É... É um pouco imoral. Agora ela está irritadona. Corre, bate. Corre, bate. Acabou. Falar que essa build É um pouco eficiente Com a Renala Não faz jus a isso, né? Vamos ver. Vamos ver as porradas Que vai dar nesse menino. Ele tanca. Tá bom? Ignorei um pouco o golpe dele. Acho que é isso que acontece Quando você fica muito Confiante. Mas ainda assim Durou tipo 10 segundos a luta, né? Agora a gente vai ter Uma situação um pouco atípica Nessa run Que é o fato De que o próximo chefe Tem resistência a sangramento Então basicamente Não vai dar todo o dano Que poderia Mas ainda assim Eu acho que vai ser ok Porque ele nem é tão forte assim Usar o Golden Val Porque tem esses bichos chatos Ou não, né? Eu posso fazer isso aqui Vou usar o Golden Val A chama E vou fazer isso De qualquer jeito Mesmo sem Tendo bônus Mesmo sem ter O bônus Eu vou fazer Porque Ele ativa o poder Da máscara De aumentar o ataque Quando tem sangramento Perto Mas eu não vou fazer Da segunda Porque eu acho Que não faz diferença Vamos lá Godofredo Toma Mais um Pulou, bateu Acho que acabou É É bem efet... Assim É um multi-hit Bem efetivo isso aqui Apesar de não ter O bônus de sangramento Porque Obviamente Eu tô com um negócio Que quando eu dou hit seguida Eu dou mais dano, né? Então Esse menino aí Costuma se surpreender Às vezes nos ataques Mas vamos ver Vamos lá O filho favorito de Marika Hashtag Sarcasmo Opa, brinquei, hein? Tomou, bateu Ai, caramba Rapaz, bate forte O cara, né? Faca, faca Faca, faca Faca Aí brincou, hein? Isso não existe, cara Isso não existe, hein? Isso aí não existe Falei que esse cara Sempre me surpreende Vamos ver Calma aí Vai A trocação do eu mais pra você Que pra mim Uh Acabou, acho, né? Bom Apesar das surpresas Aquele Os golpes surpresa Que sempre me pegam Desprevenidos No final das contas A build tá muito OP Ah, é bom ser carregado Pela build Pelo menos uma vez, né? Que a gente tem Um pouco de problema Por quê? Essa build Ela brilha Quando você consegue Atacar seu inimigo Rapidamente Logo no começo da luta E esse moço aí Ele começa muito longe Você tem que ir de cavalo Você perde um pouco de tempo Dos buffs E ele se mexe muito Durante a luta também Então às vezes Você tem que ir atrás dele Você vai perder tempo Fazendo isso Talvez os buffs acabem Eu não consigo dar Todo o dano que eu preciso Mas Se conseguir Fazer uns bons ataques No começo Talvez quebrar a perninha dele Rápido Vai dar bom Vamos ver É gigante Ele é fuego Ah, usou esse Se ele usasse a panelada Teria sido melhor pra mim Perfeito 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 Achei incrível Que o bagulho desmirou Da perna do bicho Sozinho Sem motivo nenhum Acho que ele é programado Pra depois De primeiro rolamento Que ele dá Ele fazer isso aí Com a Tá Beleza Beleza Eu sinto que talvez O dano esteja muito bom Vamos lá Agora tomar cuidado Pra não morrer de bobeira Caramba, isso aqui é problemático Isso aqui é problemático É fogo É fogo É fogo no chão É fogo na roupa Esse menino é fogo na roupa Cara, meio que entrei no Meio que entrei na perna dele Ele sem querer Eu achei que ia conseguir matar ele Ah, droga Agora eu acho que tá de boa, né Tá bom Tá bom Tá bom O dano tá muito bom Não tem como Dei umas vaciladas ali De leve, né Nada que a build Não vai conseguir me carregar Essa build vai me carregar Essa build vai me carregar Esqueci de trocar O O physique É Você não vai precisar mesmo Cara, eles são Eles são fortes Meu querido Você nem é do fundo Não, vou fazer dormir Ai, caralho Cadê? Você tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo, né? É, ele fez a mesma coisa comigo De preferência, muito cuidado Agora sim Vamos lá Vamos lá Acho que vai ser com mais aqui Porra, vai pra baixo Tá chegando no fulete Quanto ajudar o meu time, cara Vai, mais um Mais um, mais um É, toma, 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 toma Toma, toma, toma Vamos ver o mininote aqui, ó Recupera a stamina Toma, toma, toma Muito mais fraco, né? Toma, toma Loucura Esse pode errar, tá? Acabou Ah, mas assim Olha a vida que tá faltando Aí tá Filha da puta É, tá? Se você escolheu fazer isso Em vez de lutar O problema é seu Covarde Covarde É, o DP Não tem jeito Esse DPS é muito insano, cara É, eu gastei seis potes Como que você pega esse potes aí? Que eu não sei nem se eu Caraca, eu vi Não sei nem se eu Ui, calma lá Ai É Quer ver que agora ele vai vir correndo igual um desgraçado É sempre assim, né? Uh, pronto Quero acertar um potinho Dois potinhos de gelo nele Que daí vai Dá pra atacar, eu acho Ui, caramba, tá? Pedrona É, rolei mal, hein? Cara, que sangramento satisfatório Rapaz Vamos pular e bater Ah, esse que eu falei Do hitbox esquisito dele Ai, caramba, tá bom Tá bom Acabou os efeitos das espadinhas Eu não rolei Eu rolei, mas não funcionou Por algum motivo Ui Pedrona Aí eu fiquei tão triste Que pegou desse jeito Fiquei tão triste Que pegou desse jeito Específico Tá bom Fiquei tão triste Que esse aí pegou também Tá um Verdadeiro festival Esse maliquete agora Isso aí foi bem justo Foi bem justo Sério? Vai rodar? Claro que vai Tá um pouco perdido Tá um pouco perdido, moço Ui Ui Eu rolei Não eu rolei Mas eu travei na perna dele Tá bom Dá tempo Dá tempo Corri Corri um pouquinho Como é que ele travou ali Rapaz Maliquete Às vezes tem umas As maluquices Olha que mordido Desviei Vai Maliquete Toma Ele desvia mesmo Cara Que desgraçado Olha o sangramento Aí acabou 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 sim Aí é brincadeira né Eu vou bater em base Dane-se Perdi a paciência Fiz merda Ai Fiz merda Viu? Fiz merda Tá bom Segunda tentativa Tentar não jogar Igual imbecil Né Só vai ajudar Viu Tô nem aí Pra essas almas Trezentos mil Troco do pão Uh Agora Ó Tô longe Sangramento Tá bom Fugir Fugir Aí Eu fiz besteira Fiz besteira Acabou 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 Bom Bom O que que rola Agora Que eu me lembre O Radagon E a O Radagon E a Elden Beast Não tomam Sangramento Mas já que eu tô aqui Eu vou testar Só pra ver Né Vamos lá Ih Esqueci de tomar Um negócio Pelo menos Os ataques Múltiplos É bom Mais um Um Dois Pisou Bateu 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 de novo Uh Uh Errei Ah droga Perdi o time Perdi o time A brincadeirinha dele Bateu Forte O tambor Não vou exagiar Não esporra Hum Errei o time Cara Difícil errar o time Disso Ainda deu tempo Acabou Toma um negócio Dá pra Reaplicar o Dá pra Reaplicar Esse aqui Eu acho Um Repliquei o Goldenval Pelo menos Fala aí Queridona Tudo bom É cara Firmeado Parece que os golpes Múltiplos Tá sendo bem Eficiente Já fui metade Da vida Do bicho Rolei Rolei Toma É não Eu me enganei Mesmo sem ativar Mesmo sem Poder fazer uso Do sangramento Esse treco aqui Tá batendo Muito forte Ainda Tá um pouco Imoral Cara Será que você Matou ela Eu fiz merda Eu acho Eu fiz merda Eu acho Eu fiz muita Merda Ai Cavalo 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 Que que é isso Gente Gente Isso aqui Não existe Gente Isso aqui Não existe É um golpe De cada vez Ô meu Deus do céu Olha o bicho Esse bicho É muito idiota Né Cara Cadê você Oi Cadê você Tá brincando Comigo Né Nossa Se eu conseguir Chegar atrás Do bicho Ser top Para de correr Desgraça Ô Zé Trombinha Zé Trombinha De Galáxia Ah Galáxia De Trombinha Acabou Não Acabou Pelo amor de Deus Valeu Galáxia De Trombinha Muito bom É Tá aí Essa build Carrega Pesado É a build Mais OP Que eu sei fazer Se você curtiu Por favor Deixa um like E caso você tenha curiosidade Ficou aí Nível 333 É um nível alto Tá no new Gameplay 7 Né Mas a build É forte A seed Will look Back Upon us And recall An age Of fracture An age Que eu sei Não Não Que eu sei Que eu sei